Ouvirando e mirando as marchas básicas de um poder acobrado retubante E o sol da liberdade de rádios rúdidos e de oração da pãe Ai caramba, que pesadelo, creo que estou bebendo muito Guaraná Antártica Os maiores craques do mundo um dia já sonharam em jogar na nossa seleção Guaraná Antártica e seleção brasileira Ninguém faz igual